Salve galera do canal, aqui é jogo por lapada gente, o baianinho dá vantagem por parar de matar duas bolas só e o suicídio. 300 para quem faz 3 ou? Aqui deve estar uns 500, 600 para quem faz 3 gente. Galera chega ai que jogo do baianinho maior já chega dando seu like. O que é isso pará? Agora só precisa montar duas nessas mesas que o bolinho é pequeno. O que que é isso? Essas mesas aceitam. Mesas aqui na mão do baianinho, na mão do Filipinha, do Maicon aqui vai ser mataria pura. O Bará falou que o baianinho está gelado. Matou uma bola de tiro, que a bola de tiro é mais fácil. 1 a 0 para o Pará. O Pará marcou na mesa lá. Eu não acho legal marcar no meio da mesa assim, mas... Não é legal não. Não, não! 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 Vamos! Vamos sempre! Vamos, sempre! Filipinha, vai encostadinha ai para o lado. 150 eu peguei. O Filipinha está apostando no jogo, ele está bem na frente aqui. Vamos! Vamos! Você vai fazer? 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 Esse é o seu jogador. Que bola do Baianinho. Que mataria pura gente. Olha lá que eles estão querendo... Estão querendo... Estão querendo... Estão querendo o corro atrás só todo dia. Eu quero nada. Eu nem socorro atrás da França. Crime demais né? É, mataria pura Um a um nessa série Que é pra quem faz três Afastar um pouquinho aqui Que eu vou pegar o microfone Não para não 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 Se o Baianinho vai no tiro nessa bola O Baianinho não é o Pará que está no atacado Eu fui buscar o microfone lá gente Encostadinha pro lado por favor Vou ter que encostar bem aqui Olha aí Parar nessas vidas O Baianinho Nessas mesas aqui É duro de errar É o Baianinho O Baianinho O Baianinho